a galera mais um vídeo é um top aqui no canal do look blog então já massa no like galera que não tiver inscrito se inscreva no canal tamo junto família vamos a comentando aí nesse vídeo é uma coisa que estão me mandando demais galera depois que sair a atualização e delete moto blog galera que é um bug aí do personagem que ele fica sem cabeça família tão apelidando aí o bug do super chandão galera deixa nos comentários o que vocês acham sobre esse bug aí galera engraçado demais galera o próprio sebe já colocou lá no discord certo o sebe colocou lá no discord falando que vai arrumar o bug até ele mesmo falou que era o bug do super chandão galera que o boneco fica meio quadradão fica meio forte então vamos tá comentando aí sobre ele no vídeo vou deixar o print aí que o sebe falou que arrumado certinho sempre dá atenção nos bug sempre arruma galera esse problema aí certo quando dá problema alguma coisinha de bug alguma coisa ele já rapidamente já corrige galera beleza então vamos fazer o vídeo aqui antes antes que não tenha mais esse bug no jogo certo galera eu vou deixar o vídeo aí passando para vocês aí em cima do bug aí do super chandão galera dá uma atenção nesse bug galera muito engraçado muito engraçado mesmo certo galera então é isso galera foi o vídeo aí comentando para vocês aí para vocês ficar por dentro aí do bug galera fica ligado aí no canal do look vlogs aí que hoje tem vídeo é um top galera mais vídeo aí sobre atualização novidade em coisa pesada aqui no canal hein então acompanha aí certo fica ligado aqui no canal e vamos curtir essa nave que veio para o jogo aí galera esse robozão galera aí ó dá uma atenção galera esse para fazer esse bug aí ó nem acho que eu nem vou precisar galera nem vou precisar deixar o vídeo passando aí galera aqui o próprio meu jogo próprio bugou aqui você coloca em primeira pessoa e quando você desce da moto o personagem tá assim galera ó virou super chandão família dá uma atenção olha como é que fica aí família o bug ó engraçado demais tropa certo aí ó vamos fazer até a tumbzinha aí pesada aqui ó daquele jeitão em ó e o vizinho aí do vídeo em família ó daquele naipe então é isso galera foi o bug aí do super chandão para vocês ó ó que forte em agora em família você é louco acabei de sair do treino em acabei de terminar o treino em acabei de sair da academia vamos lá um rolezinho de moto família bugzão aí top da hora demais comentando aí precisa aí no canal certo buguei que todos os inscritos tá me me mandando eu acho que ele desbuga galera quando você sai da moto vamos ver em câmera normal desbugou tá vendo ele só buga quando você coloca em primeira pessoa tá vendo você coloca lá em primeira pessoa na moto aí você sai ele tá bugado agora não buga mais ó tá vendo tô em terceira pessoa aqui ó normal com robôzão ó tá vendo aí vou sair da moto normal tá vendo normal agora só buga mesmo quando tá em primeira pessoa vamos fazer de novo aqui pra vocês verem galera vocês acompanhavam não sair certo agora vamos entrar na moto subir na moto normal opa peraí galera vamos vamos de novo vamos mudar a câmera agora primeira pessoa certo primeiro ó não vou nem só vou nem vou andar com ela direito ó vamos sair ó ó fiquei forte galera voltei da academia é só vocês entrar na moto galera colocar em primeira pessoa e sair da moto que o bug tá feito galera ó certo então aproveite aí zoe bastante aí tira os prints mande vídeo certo antes que o sebe corrigir que o sebe rapidamente aí corrigir os bugs do jogo certo então aproveita esse bug aí insano galera engraçado aí no elite moto blog eu pelo menos achei muito engraçado galera aí eu vou trazer um vídeo para vocês depois galera pegando aí a mobilete bom vamos fazer isso agora galera vamos lá para o menu rapidinho vamos selecionar a mobilete aqui pra vocês vou dar uma palhinha pra vocês verem ó certo a mobilete aí ó dá uma atenção galera vamos dar um rolezinho com ela aqui ó vocês verem aqui rapidamente ó a mob aí galera topzera hein a mob em ó ó o tamanhinho galera a diferença do robôzão mal diferença em tropa vamos colocar em primeira pessoa aqui aí ó mob em primeira pessoa galera vamos ver se buga galera também com a mobilete vamos ver vamos descer na mobilete aí galera também buga na mobilete tá não precisa tá com o robôzão aí essa também com a mobilete acho que com todas as motos tá assim família beleza então esse é um bug aí de câmera né é um bug aí tranquilo sabe vai arrumar rapidamente então vamos aproveitar e curtir ele aí certo galera essa é a mob aí para melhor ó o vizinho aí dá uma atenção da horinha também ó certo duas motos novas no jogo mobilete e robozão galera então é isso família tamo junto obrigado a quem assistiu até agora galera vou pedir para vocês amassar no like certo galera é acompanha aí o canal fica de olho que vai vir mais vídeo pesado hoje aí mais vídeo para vocês mais novidade vídeo aí top em de ó não vou dar spoiler né galera não vou dar spoiler mas é novidade aí que certa novidade então fica por dentro aí que logo logo eu vou lançar lá para cinco horas eu lanço para vocês certo galera cinco seis horas então é isso galera tamo junto obrigado quem assistiu até agora galera não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like que isso ajuda demais o nosso trabalho galera tamo junto fique com Deus e até o próximo vídeo